Dá uma olhada aí, se existe desejo quando você está se sentindo satisfeito. Quando você está se sentindo fome, você tem o desejo da comida. Quando você acabou de comer a comida, você sente o desejo de comer mais comida? Ou o desejo só vem quando tem a insatisfação? Se o desejo só vem quando se dá o sentimento de insatisfação, então o problema não é o desejo. O problema é a não compreensão plena desse sentimento de insatisfação. O que é que produz esse constante estado de insatisfação? E a incapacidade de fazer frente de maneira não reativa a esse sentimento de insuficiência, de insatisfação. O desejo é um impulso emotivo reativo. O desejo não pode ser jogado fora. O desejo só pode ser observado, sem julgamento. Não pode ter a emotiva identificação reativa. O problema não está no imperioso impulso sexual. O problema é o sentimento de solidão e de vazio não plenamente compreendido. Quando há a percepção de que o sexo e os relacionamentos são uma falácia no que diz respeito à completude de si mesmo, a imperiosidade do sexo e da busca de relacionamento se desfaz de forma natural, sem o menor esforço ou ajustamento de nossa parte. Porque isso é visto que não faz sentido. O que faz com que, por meio dessa percepção de que isso não faz sentido, um outro sentido com real sentido se manifesta. Um sentido em que aí sim a gente se vê com autonomia psicológica. O que faz com que, por meio dessa percepção, o que faz com que, por meio dessa percepção, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto